A mãe de Marcos Barbosa Silva está inconformada com a morte do filho. Meu filho não merece isso não. Morreu trabalhando. Marcos tinha 43 anos e vigiava carros numa feira do Parque dos Buritis, em Trindade. Na noite do último domingo, voltava para casa de bicicleta quando foi atropelado. O motorista foi embora sem prestar socorro. Marcos morreu no local. Com a batida, a placa do carro caiu e com ela foi possível identificar o motorista. Depois do enterro de Marcos, a família dele esteve aqui no segundo DP de Trindade em busca de informações. A polícia já sabe onde mora o homem que atropelou e matou Marcos. Mas ele não foi encontrado porque estaria pescando. O delegado simplesmente falou para ela que o cara chamou a esposa do cara e falou que ela está pescando. E só isso, não fez mais nada. Marcos não era casado e não tinha filhos. Sem emprego fixo, fazia bicos pela região para ajudar os pais. Tinha outros sete irmãos e faz muita falta para a dona Isabel, que aos 65 anos nunca imaginou sentir dor tão grande. O que a senhora espera agora, dona Isabel? Justiça, né? A senhora espera justiça, espera que esse delegado corre atrás desse sujeito aí. E aí E aí E aí